É assim que estão vivendo as famílias do assentamento Boa Sorte, no município de Candeias do Jamari. Eles foram à prefeitura para reivindicar o retorno ao local onde deveriam estar morando. Na área, há quatro projetos de assentamento para 366 famílias de agricultores devidamente cadastrados pelo INCRA. São 33 mil hectares de terras da antiga fazenda Urupá, que desde 2007 pertencem ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. Nós está há quatro meses, já desde o dia 7 de julho, que nós chegamos ali, dia 7. E aí até então, nós até dia 14, moremos ali, né? Na verdade, nós somos parte de um povo que já moravam ali já desde julho de 2015. Aqui na quadra do Centro Poliesportivo do município de Candeias do Jamari, estão acampadas cerca de 150 famílias que foram retiradas do assentamento Boa Sorte desde terça-feira desta semana. De acordo com o prefeito de Candeias, a administração municipal tem tentado ajudar as famílias. Ela está dando apoio no sentido da assistência social, verificar quais famílias são inclusas em programas sociais do governo federal, para darmos aquela assistência para as crianças, quem recebe o Bolsa Família, fazer uma triagem e, consequentemente, saber quais famílias estão inclusas e inscritas em programas sociais do nosso município.